A Sumire é a maior rede de cosméticos do Brasil e recebe diariamente milhares de mulheres de todas as idades. E aí a gente teve uma ideia muito legal. Aproveitar esse movimento para ajudar a divulgar informações a respeito do combate ao trâncer de mama. Nós mobilizamos as nossas consultoras para gravarem esse vídeo. Só que elas nem imaginam que vão ter uma surpresa emocionante. E você vai ver tudo isso já já. Meninas, a gente sabe que vocês ajudam diariamente milhares de mulheres a escolherem seus produtos de beleza, o que faz muita diferença na vida delas. Agora, a nossa missão é outra. É ajudar na prevenção ao câncer de mama. Alguém aqui já teve um caso de câncer de mama na família? Minha mãe, ela descobriu. Ela ficou com muito medo de ela falecer, né? A gente só soube mesmo quando ela já tinha operado. Gabi, você teve medo de perder sua mãe? Sim, muito. Na verdade, tenho até hoje, né? Porque operou e é uma coisa que tirou e possa ser que volte de novo. Bom, eu conheço uma pessoa, moro ao lado da minha casa. Ela descobriu com 57 anos fazendo autoexame e estava bem avançado. Eram vários nódulos. Em um mês ela descobriu, passou mais um mês fazendo os exames. No outro mês ela já operou e retirou a mama inteira. A Simone também levou um susto, né Simone? Ah, sim, levei. Fiquei doente, né? Então tive que ser internada às pés. Estava trabalhando, tive que me desligar um pouco do trabalho. Aí, quando eu cheguei lá no hospital, fizeram alguns exames e descobriu um nódulozinho pequenininho do lado do meu peito. Já entrei em desespero, fiquei assustada, achando que era um câncer, pois não tinha muito conhecimento da doença, mas sempre ouvi falar muito sobre a doença. Aí eu falei assim, se eu estiver mesmo com esse nódulo e for o câncer mesmo, eu vou morrer agora. O câncer de mama é um dos que mais mata no Brasil e no mundo. Mas se ele for detectado logo no início, as chances de cura são enormes, né? Uma das formas de prevenir é o autoexame. Alguém aqui faz autoexame? Eu faço. Você faz? Quando eu tinha cerca de 15 anos de idade, uma vez eu estava em casa fazendo, tomando banho e eu senti nódulos na axila. Eu fiquei desesperada. Aí fui, procurei o ginecologista e ele falou que era porque eu tinha feito no período menstrual. E agora prova de fogo. Algumas de vocês têm coragem de tirar a blusa e vir aqui na frente fazer o autoexame. E aí? Eu gostaria de fazer. Eu tive duas vezes câncer. Um na mama direita e um na mama esquerda. Eu tinha na época 47 anos, um filho com 11 anos e uma menina com 10. A sensação é que de morte. Você saber que você não vai ver seus filhos crescerem, me desculpe. É emocionante. A minha filha estava formando no quarto ano primário. Seria bem na época da formatura dela. Eu tive que rapar a cabeça. Em nenhum momento eu passei para eles que eu não iria curar, que eu não iria sobreviver. Consegui superar o primeiro câncer. Isso em 2004. Quando foi 2011, no exame de rotina, foi detectado na mama esquerda. E mais uma vez, todo aquele sofrimento. É muito importante vocês fazerem o autoexame. Mas passou dos 40, mamografia anual. Porque o meu só foi detectado através da mamografia. É o que mais mata, mas é um dos que tem uma grande chance de cura. Talvez o que mais tem a chance de cura, desde que detectado no começo. Se eu conseguir vencer duas vezes, eu acredito que qualquer um consiga. Basta acreditar na vida e que tudo vale a pena.